O coração bate em saudade, o sofrimento é constante Quero que o futuro não seja como era antes Lembro do meu passado aonde tudo aconteceu Sete moleque puxa o bonde e três deles morreram Na troca de tiro os menor não recorreram Maldade no coração porque aqui tomou levou Não ficou por isso mesmo quem matou eles morreram Fizemos a justiça distância em paz com Deus Só esta saudade e dor no coração Quando vem na minha memória a história dos irmãos Sete menor bolado parte sem olhar pra trás Pensando no dinheiro esqueciam dos seus pais Quando lhes falavam saia dessa vida Não é falta de opção ainda existe uma saída É só abrir os olhos e querer enxergar Sempre com a cabeça erguida andando sem trepida Mas olha pra você quem parece que é meu filho Já falei pra sua mãe hoje estou arrependido Menor que eu ensino na cabeça o que que ele faz Não pensa duas vezes e partiu sem olhar pra trás